Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Rebekad. Então hoje na nossa aula de SketchUp, eu vou ensinar a colocar as portas e janelas. Para isso você vai ter que acessar um site chamado 3D Warehouse ou Armazém 3D. É um site que possui diversos blocos, milhares de blocos para você imobiliar a sua casa no SketchUp. Então você vem aqui no Google e digita 3D Warehouse. Clica no primeiro ícone, link, e aqui é só você digitar aqui na barra de pesquisa o que você quer. Então por exemplo, portas, eu venho aqui, eu tenho vários modelos, certo? Por exemplo, eu quero uma porta de madeira, tem vários modelos, tá certo? Então da mesma forma você vem aqui, você clica aqui, aqui ele vai mostrar para você o tamanho do arquivo, tá? E aqui você consegue, se você clicar, você consegue rodar o arquivo, tá? O objeto sem fazer o download, você pode navegar, orbitar por ele. Ele demora um pouco. E se você clicar aqui em download, ó, você escolhe o modelo, tá? Esse colada file é um arquivo 3D genérico. Ele também serve principalmente para colocar no Switch Home 3D, eu já fiz um vídeo. Então aqui, ó, carregou, se você clicar e segurar com o mouse, ó, você consegue ver como que é a porta, tá? Então, eu vou fazer o que? Eu venho aqui no meu projeto, venho aqui em arquivo, 3D Warehouse, obter modelo, tá? Obter modelo. Aí aqui, ó, eu vou fazer o que? Eu vou digitar o que eu quero, então, porta de madeira. Tá? Ó, vai aparecer. Vou pegar essa daqui, ó, tá? Ó, essa daqui. Aí, ó, eu venho aqui em baixar, tá? Ele vai perguntar, quer carregar direto no modelo? Sim. Olha só, a porta já vem grudada, tá vendo? Então eu pego a minha porta, coloco ela. Aí, ó, eu tenho que saber a abertura, ela abre para dentro, certo? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu pego o mover, tá? Tem que pegar bem aqui, ó, tá certo? Bem aqui no meio, tá? E aí, ó, eu encaixo aqui no meio também. Se ficar difícil para você enxergar o meio, o que você pode fazer, ó? Você vem aqui na opção de vistas, tá? Ó, estilos. Se não aparecer no seu SketchUp, você vem aqui em visualizar, barra de ferramentas, estilos, tá? Estilos, habilita. Coloca essa opção aqui, ó. Grades de linhas, tá? Você consegue enxergar em 3D, tá? Grades de linhas e deixa assim, ó. Então eu pego aqui, ó, pego bem no meio. E aí, ó, eu tento pegar aqui, ó, ponto mediano, certo? Ó, ponto mediano. Você pode ver que a porta, ela tá um pouco menor que a parede, tá certo? Por quê? Eu tenho que ajustar, ó. Pra ajustar, deixa eu tirar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a porta. Eu vou clicar nessa opção aqui, ó, escala. Vai aparecer uns grips verdes, tá vendo? Então o que eu faço? Eu pego aqui, ó, no meio. Ó, e eu encaixo até aparecer, ó. Ó, aqui. Seleciono aqui. Clico aqui no meio, ó. Ó, aqui. E esse daqui, ó, eu tenho que pegar aqui no meio. Ó. Pega até aqui, ó. Aí minha porta tá, o quê? Certinha. Tá vendo? Ferramenta ajustar. Essa daqui, eu não sei se ela tem componente. Não vai ter. Tudo bem. Coloquei essa porta, certo? Ó. Ela é bonitinha, né? Aqui não ficou boa. Tem que diminuir um pouco. Então eu venho aqui, ó. Clico. Pego aqui, ó. Aqui. Agora sim, ó. Tá vendo? Beleza. Agora eu vou pegar e vou colocar portas simples aqui. Vou usar a mesma porta pra todos os modelos, tá? Então eu venho aqui em arquivo, importar, né? 3Weddy House, obter modelo. Então, aqui, ó. Porta. Vou digitar porta. E aí eu vou escolher algum modelo aqui, ó. É. Na cozinha. Vamos ver a porta que eu vou usar. Ó. Eu gosto de usar a porta simples. Ó. Vou pegar essa porta aqui mesmo, tá? Essa aqui, ó. 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 Tem 2 MB. É um pouco mais pesado. Então, não. Vou vir aqui e vou digitar a porta de madeira. Vamos ver essa aqui, ó. Clico aqui. Ó. 339. Vou usar essa aqui mesmo. Baixar. Carregar. Sim. Ó. Certo? Aí, ó. Eu vou encaixando. Tá vendo? Eu pego aqui fora, né? Aí como é que eu faço pra inverter ela, tá? Eu seleciono, tá certo? Vem aqui, ó. Clico no escalonar. Pega aqui, ó. Digito menos 1, tá? Ó. Menos 1. Ele vai inverter. Do mesmo tamanho, tá? Ó. Clico aqui. Menos 1. Ó. Entendeu? Você tem que clicar em algum ponto. Geralmente aqui no meio. Digita menos 1. Então, ó. Eu vou colocar a porta. Primeiro. Aqui, ó. Vamos colocar essa porta aqui, ó. Selecionar ela. Pega ela aqui, ó. Mover, né? Sempre no meio. Aí eu vou pegar ela e colocá-la aqui, ó. Ah, não tô enxergando. Vem aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ponto mediano. Tira. Coloca a textura. Ó, ficou muito grande. Então, vem aqui, ó. Escalona. Clica aqui, ó. Ó. Ela tá maior que o vão. Então, eu clico aqui. E encaixo. Aqui também. Beleza, ó. Certo? Ó. Ficou no tamanho bom. Beleza? Ah, eu quero deixar ela um pouco mais... É... Ó, aqui, ó. Tá vendo que tá maior. Né? Tá deslocada. Então, ó. Eu vou mover pra fora. Eu pego aqui no meio. E aqui eu encaixo no meio. Aqui. Aqui, ó. Raio-x. Essa é a visão que você tem que usar. A visão de raio-x. Pega aqui no meio. Tira. Ó. Tá certinho. Tá? Então, eu vou pegar essa porta. E vou copiar ela pra cá. Tá? Pra esse lado aqui, ó. Então, eu venho ela... Movo ela. Pega aqui do lado. Tá vendo, ó. Control. Aperta o control por quê? Quando você aperta o control, é o copiar. Tá? Então, aqui, ó. Vai ter uma porta aqui. Certo? Ó. Ó. Ela não tá do mesmo tamanho. Então, ó. Eu tenho que usar o escalonar. Clico aqui, ó. E só encaixo. Aí ela fica do tamanho certo. Se acontecer isso, ó. Você vai girando até... Ficar do tamanho certo. Beleza. Pega essa daqui. Seleciono. Selecione esse ponto aqui, ó. Da quina. Ó. Aperta control. Ele vai copiar. Então, ó. Coloca aqui. Certo? Os vão tem o mesmo tamanho. Então, tá certo. Ó. Vou pegar aqui. Essa daqui, ó. Seleciono aqui. Mover. Pego nesse ponto aqui, ó. Control. Ó. E pego. Encaixo aqui. Certo? Ah. Esse daqui não vai servir, né? Por quê? Porque o sentido de abertura é o contrário. Mas não tem problema. Eu venho aqui, ó. Pego. Aqui. Encaixo aqui. Certo? Ó. Encaixei. Tá ao contrário, né? Tá errado a abertura da porta. Seleciono. Pega aqui o escalonar. Clico aqui. Digito menos um. Ó. Ele vai mover pra cá. Tá vendo? Moveu pra cá. Então, ó. Eu pego aqui. No meio, né? E encaixo aqui no meio. Não tá enxergando? Ó. A visão de raio-x. Pra você encaixar aqui, ó. Tira o raio-x. Pronto. Fica bonitinho. Certo? Ó. Não apertei o control, ó. Então, eu venho aqui. Seleciono essa. Pego aqui. Control. Aqui. Beleza. Agora tá certo. Onde tá faltando? Tá faltando aqui, né? Essas duas aqui, ó. Então. Seleciono essa porta. Mover. Pego aqui. Control. Vou jogar aqui pra fora. Por que jogar aqui pra fora? Eu tenho que girar ela. Tá vendo? Eu tenho que girar ela 90 graus. Pra girar, você tem que usar o botão rotacionar. Você pega o rotar, que é o girar. Tem um transferidor. Tá? O transferidor. Ele trabalha em três faces. Na face horizontal. Que é o azul. Na face vertical. Que é o vermelho. Tá? E na face do verde. No caso, eu quero girar a porta no... No eixo normal dela. Então, é o azul. Então, eu clico aqui no girar. Tá? Clica aqui, ó. Nesse ponto. Tá? Ó. Tem que aparecer o verde. Tá? O azul. Ó. Se você colocar o mouse. Onde você quer girar. E clicar. Ó. O... O transferidor vai girar. Então, você deixa a linha reta. Tá? Travada. Ó. Pode ser qualquer tamanho. E clica. Aí, ó. Você vai especificar. Quanto que você quer girar. Tá vendo aqui embaixo? Mostra o ângulo. Tá vendo? Em relação a sua linha de referência. No caso. Eu vou deixar assim, né? Ó. Que a minha porta vai... Vou fixar a minha porta desse jeito. Então, é 90. Então, eu digito 90. Dou um enter. Beleza. Pega o mover aqui, ó. Pega o do meio. E aqui. Encaixo. Aqui. Visão de raio-x aqui. Encaixo aqui. Ó. Tá vendo que ela ficou menor? Ela é menor do que o vão. Não tem problema. Eu venho aqui, ó. Coloco escalar. E encaixo. Até aqui, ó. Certo? Ó. Beleza? Da mesma forma que eu faço aqui. Eu pego aqui. Mover. Pega aqui na ponta da parede. Control. E encaixo aqui, ó. Ó. Ficou certinho. Beleza? Então, as portas estão colocadas. Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, eu ensino a colocar as janelas, tá? Mas o conceito é o mesmo. Beleza? Então, é isso. Bons estudos. E até a próxima. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.